A chuva de meteoros Delta Quaridas é uma chuva média que pode produzir até 20 meteoros por hora em seu pico. É produzido por detritos deixados pelos cometas Meisden e Krasht e ocorre anualmente de 12 de julho a 23 de agosto. Este ano, a chuva atingirá seu pico de atividade na noite do dia 29 e nas primeiras horas da manhã do dia 30 de julho. A lua estará quase cheia e bloqueará a maioria dos meteoros mais fracos, mas, se você for paciente, poderá pegar os mais brilhantes. A melhor visualização do fenômeno será de um local escuro após a meia-noite. Os meteoros irradiarão da constelação de aquário, mas podem aparecer em qualquer lugar do céu. Ajudem nossos projetos enviando qualquer valor em nosso Pix, cujo a chave se encontra na descrição. O Mundo Curioso agradece pela sua atenção.